Aqui está mais um encontro de amigos realmente e Cajamar cada ano que passa se torna melhor a festa. Eu acho que quatro dias é muito pouco, a gente tem que fazer duas semanas aqui porque realmente essa festa, cada ano que passa fica mais bonita. Cajamar, amigos esse ano? Pois é, é uma grande alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Acho que a nona festa é a gente, acho que a nona vez que a gente vem cantar aqui. Desde a primeira festa a gente viu esse recinto crescer e cada vez mais profissional e hoje para encerrar a festa nós estamos aí com os amigos, encerrando com chave de ouro e esperamos fazer uma grande festa. Cajamar, amigos esse ano? Pois é pessoal, terminamos o programa de hoje mostrando... Até a próxima. Tchau.